Bom dia a todos, eu sou o engenheiro agônomo José Emilio Betiol Neto, trabalho no Centro de Cultura de Jundiaí como pesquisador. Hoje a gente vai comentar alguma coisa a respeito da produção de pêssegos e negritarinas em regiões quentes dos estados de São Paulo. Botanicamente o pêssego é uma rosácea do gênero prumos, esse gênero ele possui diversas espécies, aproximadamente duas mil espécies. E as variedades botânicas da prumopérsica são as que são cultivadas como frutos para o consumo. Entre as variedades botânicas a gente tem a Bulgares, que a maioria dos pêssegos comerciais estão dentro dessa variedade botânica. A Nucipésica, que compreende a negritarina, que é um pêssego sem pilosidade na casca. E o Platicarpa, que são os pêssegos chatos, a novidade aqui no mercado nacional. Os pêssegos são plantas de clima temperado e eles dependem de um acúmulo de certa quantidade de horas de frio para se quebrar a dormência e a planta floresça e frutifique. E essa quantidade de horas de frio, um dos parâmetros usados são 7,2 graus Celsius. Abaixo disso é que começa a ser o acúmulo dessas horas de frio. Inicialmente, no Brasil, o pêssego era cultivado apenas em regiões de climas frios, climas a menos. E graças ao trabalho de instituições e pesquisas do Estado, principalmente ao trabalho de melhoramento genético, e respeito em traduções, cruzamento, hibridações e adaptações do Instituto Agronômico, hoje é possível encontrar plantios de pêssegos no interior do Estado de São Paulo, onde o acúmulo de horas de frio é extremamente pequeno. Em termos de umidade relativa, em condições climáticas, a umidade relativa alta, ela favorece o desenvolvimento de doenças. E isso, além de encarecer a produção, ela também reduz a quantidade de frutos viáveis ao mercado. Em relação às viadas, o que é recomendado? Que se evite baixadas. E as variedades mais percocas, procurar colocar em locais mais altos. Em relação às regiões onde tem ventos fortes, o ideal é que se proteja a cultura, através do uso de quebra-ventos. Em relação à temperatura, os velões quentes, eles favorecem a qualidade dos frutos. Tanto a coloração, quanto o acúmulo de açúcares. Porém, o excesso de insolação direta do fruto, ele causa queimadura, ele danifica o fruto. Em relação ao tipo de solo, o recomendado é que esses solos sejam solos bem profundos, com uma drenagem boa, e evitar solos com excesso de unidade.